Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Damian Drone E no vídeo de hoje pessoal, eu estou aqui na prainha de Itapacurá Mais precisamente no sítio Oiteiro Para mostrar para vocês a situação dos moradores que residem aqui As margens da barragem de Itapacurá pessoal Pois ela está cheia né, devido as últimas chuvas que tivemos recentemente aqui na região E sendo assim, as casas mais próximas das margens da barragem pessoal Foram tomadas pelas águas E até algumas submersas, que é o caso do bar da prainha Onde vamos até lá agora Eu fiz um vídeo aqui anteriormente pessoal, no mês de abril, do bar da prainha E vou deixar para vocês aqui um trechinho da imagem para vocês verem como era antes E como está agora a situação do bar da prainha pessoal, muito conhecido aqui Local muito frequentado no final de semana E agora a situação é esta Inclusive pessoal, este bar pertence a uma prima minha Shirley Ela trabalha aqui nos finais de semana juntamente com o irmão dela, o Felipe, meu primo também E estão impossibilitados de trabalhar né, por causa do ocorrido Quando as águas começaram a se aproximar aqui do bar pessoal A minha prima veio aqui e retirou todo o material de trabalho aqui do bar né Como freezer, geladeira, mesas, cadeiras, fogão E todos os utensílios do bar E deixou aqui em uma casa próxima pessoal, na casa de um amigo Em um ponto mais alto né E aguardar agora que as águas baixem Para que tudo volte ao normal Esta parte aqui pessoal, que só está o telhado de fora né E tem esta caixa d'água, é onde são preparadas as comidas E os tiragostos né E esta parte mais pra cá, onde o telhado está totalmente coberto pela água É aquela área do bar, onde os clientes ficam sendo atendidos né Vou dar o zoom aqui para vocês verem melhor Olha só pessoal, as tilhas ali embaixo hein E olha só o peixe que passou em cima do telhado pessoal Vou dar o replay novamente para vocês verem aqui em câmera lenta Olha só, que maravilha hein E como vocês viram pessoal, este peixe passar aqui sobre o telhado né Isso é mais uma confirmação que esta barragem tem muito peixe E é fonte de alimento e de renda de muitas pessoas pessoal Que moram aqui no entorno da barragem né E até pessoas que vem de fora pescar aqui também E agora este 360 para vocês verem melhor como está a situação aqui de todo o entorno E aí E aí E aí E aí E aí E agora pessoal Retornando lá para o ponto de partida Vou fazer aqui um voo lateral Para mostrar um pouco das outras casas também Seguindo aqui esses postos aqui abaixo Pessoal é onde fica a estrada Que corta todo o seito E esse aglomerado de casas Ficaram ilhados E os moradores só estão Tendo acesso de barco Olha só pessoal, muita água E assim estamos chegando a ver ao final de mais um vídeo pessoal quero aqui mandar um abraço para todos os moradores aqui desta região sei que não está sendo fácil mas fé em Deus vai dar tudo certo quero aqui também agradecer ao irmão Mário que me ajudou no dia da filmagem, inclusive eu fiz o vídeo na frente da casa dele, muito obrigado pela força quero aqui também agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até o final agradecer também a você que já é inscrito aqui no canal se você ainda não é inscrito eu te convido a se inscrever para que o canal cresça cada dia mais e assim eu possa fazer mais vídeos como esse deixe seu like, seu comentário compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais um abraço a todos e até o próximo vídeo pessoal e aí o Obrigado.